Em entrevista ao New York Times, Monark diz que não é nazista. Confira essa história. O ex-apresentador do Flow Podcast, Bruno Ayubi, mais conhecido como Monark, foi entrevistado pelo jornal The New York Times. Ele se defendeu das acusações contra ele e negou ser nazista. No conteúdo escrito pelo correspondente Jack Nickas, o youtuber disse que está sendo destruído por defender uma ideia que é constitucional nos Estados Unidos. O texto compara o caso de Monark, do podcast americano John Hogan, que é acusado de disseminar negacionismo sobre vacinas contra a Covid-19. A matéria do jornal recebeu o título Joe Hogan, do Brasil, enfrenta sua própria tempestade em torno da liberdade de expressão. Estou sendo destruído por defender uma ideia que é constitucional nos Estados Unidos. Eu não sou nazista. O ponto que eu ia defender naquele dia era sobre a primeira emenda nos Estados Unidos. Mas eu defendi isso de maneira muito ruim, de uma maneira estúpida. Quero deixar claro que sou totalmente contra qualquer tipo de preconceito. Disse Monark ao correspondente do jornal.